As instituições que abrigam idosos têm até sábado para se cadastrarem e receberem auxílio do governo federal para enfrentamento da pandemia. Ao todo o governo vai destinar 160 milhões de reais para ajudar as instituições que abrigam idosos, como asilos ou casas de repouso, no combate ao novo coronavírus. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é o responsável pela distribuição dos recursos. O dinheiro é para a compra de medicamentos, equipamentos de segurança e higiene e adequação dos espaços para isolamento dos casos suspeitos de Covid-19. Este dinheiro já está disponível, está aqui no nosso Ministério, nós vamos repassar direto para as instituições. A instituição tem que provar que está funcionando, que está acolhendo idosos e veja só, o recurso vai ser dividido por número de idosos acolhidos em cada instituição.